O Mauro Betten é um cara que sabe tudo, sabe tudo da história do esporte, e ele tá aqui pra falar o que representou Maradona. Bom dia a todos, aliás, boa tarde já a todos, né? Bom, representa isso aqui, né? Um brasileiro que naquele momento, no dia del barrilhete cósmico, um dia depois do Brasil cair na Copa do México contra a França, eu torcendo pra cacete contra a Argentina, tinha 19 aninhos e tal, aí tava um a zero, lá mano dele de osso, dele diabo, eu já puto com o Maradona, com a Argentina e tal, ele pega a bola no meio campo, tava vendo com 40 pessoas lá em casa, aí ele começa, dá nele, dá a porrada, dá nele, e naqueles 10 segundos, eu, enfim, amadureci os 19 anos que eu tinha de vida. Quando a bola entra contra a Inglaterra, eu começo a comemorar, bater palmas e eu virei maradoniano, não da igreja maradoniana, porque eu sou messiânico, convertido ao cristianismo ronaldista, mas sou messiânico. Messiânico, messiânico. Mas assim, mas o que o Maradona fez ali, ninguém mais fez. O Pelé é de outro planeta, do planeta de onde veio o Pelé tem um satélite com o Messi, mas neste mundo, ninguém jogou mais bola, que é diferente de jogar futebol, do que o Maradona. O Messi é melhor a perna esquerda até, ele joga mais futebol, porque se você jogar esta mesa, não é fácil, para o Messi ele joga a bola no ângulo. Agora, se você jogar esta mesa para o Maradona, ele vai fazer embaixadinha. A habilidade do Maradona é circo de soleil, não, é um cara que é o prazer dela inchada. O que aconteceu ontem na bomboneira, que é uma foto maravilhosa, uma foto aérea, de estádio inteiro apagado, mas só o camarote dele aceso, ele não só é quem mais jogou pela gente, ele é quem mais se identificou com a gente. Não teve, nem só no futebol, Emílio, em nenhum outro esporte, alguém tão torcedor como o Maradona e tão genial e genioso. Porque o Maradona, não é que ele jogava para a galera, ele era a galera jogando. Aquela coisa dele se jogar, se matar como torcedor e como jogador e como treinador é impressionante. Então a identificação que ele tem. E representa o argentino também, o drama argentino. O drama argentino, e assim, ele mesmo fala, quatro anos depois da Guerra das Malvinas, onde ele dizia, os argentinos foram mortos como passarinho pelos ingleses, ele vai lá e ele disse, eu botei a mão na carteira e tirei essa carteira, eu roubei no primeiro gol. E no segundo ele faz o gol mais espetacular da história das Copas, três anos depois do final da sanguinária ditadura militar na Argentina. Então o contexto histórico não vai ter igual. Assim como o Maracaná, sobre 50, o Brasil nunca vai devolver, o 7 a 1 também não, devolver aquilo que o Maradona fez contra a Inglaterra e contra a Inglaterra, se fosse contra o Brasil não seria tão genial. A mão na bola, você pode discutir, claro, mas principalmente a jogada espetacular. Ô Mauro, você acha que tem que acabar com a camisa 10 dessa discussão lá na Argentina, pelo menos no futebol argentino, merece? Eles fazem isso no basquete, né? No basquete, no futebol também se faz, mas Emílio, eu acho o seguinte, a gente já tem uma piada que essa coisa de prepotência argentina, mas dentro de campo, o brasileiro é mais prepotente que o argentino, eles dizem o seguinte, que o Maradona é o maior jogador de todos os tempos do mundo e um dos melhores da Argentina, porque tem o Messi. Eu acho que não tem que aposentar, como nem a do Santos de Pelé, e nem a da seleção brasileira, que é o Pelé, que é outro, mas assim, e o Maradona, ele vai tão além como personagem, que nem precisa aposentar, porque você vê essa camisa, você sabe que é Maradona. Você vê a camisa do Nápoles, que vai mudar o nome de estádio de São Paulo para Diego Armando Maradona, você sabe que é Maradona. Então, algumas imagens que a gente viu, claro, momentos de pandemia terríveis, mas dois torcedores do Boca abraçando o torcedor do River, que chora por conta de Maradona, com a rivalidade de Boca e River, que talvez seja a das maiores do mundo, se não for a maior, você vê o tamanho que é o Diego Armando Maradona. Mauro, você acha que o Maradona na Argentina é mais importante que o Pelé dentro do Brasil? É, porque essa coisa da vestir a camiseta, por aquilo, porque o Pelé, quando tri, 58, 62, 70, era um outro contexto, mas assim, o do Maradona, por aquilo que eu falei das Malvinas, pós-ditadura militar, e o Pelé não que não se identifique com a gente, o Pelé é o Pelé do futebol, tem o Pelé da música, não tem o Pelé da política, tem o Pelé da esquadrinha de alumínio, mas o Pelé é o Pelé do futebol, o Pelé é do futebol do século XXI ao Messi, e o Maradona é tão genial que ele consegue superar o Pelé como personagem. O Pelé, inclusive, para a Argentina é de osso, o Pelé para nós é rei, e para o mundo inteiro. E não é só pela igreja maradoniana, é porque é um Deus que, aliás, com a morte dele, se prova que a terra realmente pode ser plana, porque se aquela bola que era ele jogando, não é gordofobia, é um fato, você viu o Maradona, depois o mais gordinho, pareceu uma bola, mas assim, mesmo o magrinho, ele era a bola, ele, repito, o prazer que ele tem de jogar a bola é um negócio impressionante, e esse prazer ele passava para nós, 40 moleques vendo e torcendo contra ele, em 10 segundos a gente passa a torcer para ele, como o Pelé também, o Messi, o Cristiano, mas assim, ele e Maradona, até por essa coisa sanguínea dele, né, eu acho que como personagem, Amílio, não tem igual na história, não só no futebol, no esporte. Se você tiver que fazer, ó, escolha um personagem para fazer uma série, até estamos trabalhando para fazer uma série da Netflix, um personagem que eu não posso dar spoiler aqui, embora já tenha dado. Mas assim, escolha um personagem, é o Maradona. Ué, tem um documentário da HBO, muito bom, é duas horas e pouco, muito bacana. Muito legal, tem legal ele no México, tem o mais antigo que é do Emil Costurica, um grande diretor, só que na verdade, é mais um documentário do Costurica, quando o Maradona não atrapalha, o cara é tão ególatra do Costurica, que você só vê o Costurica, não o Maradona. Mas qualquer coisa que você vê, inclusive tem no vídeo, não agora, no Medo Pânico, mas veja depois, os 115 gols do Maradona pelo Nápoles. Aí você já começa a ter uma ideia daquele cara que não tem imagem que descreva. E aonde ele explorou muito, você que é no Cocodrilo lá na Argentina, você conhece muito essa casa. Sim, Zenior. O que ele também, né, fala desse tema, o cara, meu, exagerou, né? Não, ele era um exagero, então, por isso o personagem se identifica. Com droga, todo mundo. Com droga, com tudo. Os tangos e as tragédias, mano. É um tango e tragédia, assim, não tem nada mais argentino. Ah, tem o Carlos Gardel, que você já discute. Que é Uruguai. Que é Uruguai, né? Nasceu em Tocanambó, no Uruguai. Mas nada é mais argentino que o Maradona, né? Pero la gente, por essa coisa ali, de vestir la camiseta. Porque, por exemplo, repito, pra mim o Messi é mais jogador, mas nunca vai ser mais ídolo do que o Maradona. Então, a intensidade do vestir la camiseta, até pelo perfil baixo do Maradona, do Messi. O Maradona não é aquela explosão. E, realmente, ele se perdeu nesse aspecto. Talvez não tenha sido mais craque por conta de não ter sido tão atleta, tão profissional. Mas, aliás, aí, pra não abusar dos termos históricos de atleta, mas o Maradona só sobreviveu até os 60 porque foi atleta. Porque, gente, o que ele chutou balde no barco e tudo mais... Diz que ele ficava três dias sem dormir. Cheirando, cheirando, três dias sem dormir. Ele veio algumas vezes ao Brasil, uma das vezes que ele veio ao Brasil, ele trabalhou na PSN, onde eu também trabalhava na época como comentarista. Sem entrar no momento aqui de fofoca, mas, assim, isso foi em 2000, ou seja, há 20 anos atrás. Metade de 2000, quando o Boca ganhou do Palmeiras na final. O que ele fez naqueles dias, tanto é que havia a possibilidade de ele continuar trabalhando com a gente com a PSN e se cogitou de não fazer mais por conta de que era muito difícil profissionalmente você laçá-lo e impedir que ele fizesse o que ele fez. Mas, isso eu posso dizer porque, já foi, mas, enfim, sem entrar em maiores detalhes, assim, era muito difícil o Maradona arcar com o Maradona. Aliás, quem melhor escreveu sobre ele, o uruguai, o Eduardo Galeano, ele falava, cara, ele era pesado não só fisicamente, o mundo era muito pesado para aquele PIB da Vigia Florito. E, com detalhe, com 10 anos de idade, nos intervalos dos Jogos do Argentino Júnior, ele saia fazendo embaixada. Então, ele já era meio que famoso com 10 anos de idade. Ele fazendo a preparação no campo, ele dança. Na Inglaterra. Maravilhoso. Eu contava com música ao vivo. E você joga essa ampulheta para ele, ele fica fazendo aquela coisa que ele ganhou um dia de folga para os jogadores da Argentina numa Copa do Mundo, ele virou treinador em 94 horas. Se eu fizer 100 embaixadas com essa laranja, a gente ganha a folga, ganha. Pô, ele fez, depois ele deu um bico. Último sobrevivente do futebol raiz. E o diário Olé fez uma charge, ele devolvendo a mão para ele. E aí eu ia te perguntar do VAR, né? Na época de VAR, com a confusão que a gente está tendo aqui no Brasil. Se fosse no Brasil, o VAR não ia ver a mão. Exatamente. Ontem teve gol anulado. Aliás, sem entrar muito na questão, esse jogo pode e deve ser anulado, o jogo de São Paulo. Porque o que fizeram ontem foi um absurdo. Mas o Maradona é o tipo que o cara, eu não sei se ele falou sobre o VAR, mas provavelmente ele não ia gostar. Não porque ele fez aquilo. Tanto é que, inclusive, reparem no gol, ele vai fazendo, ele vai olhando para o lado, aí chega o Valdano, ele filósofo, o jogador dele, e abraça ele e fala, para de ficar olhando para o juiz que você está se dedando, né? Porque estava na cara, meio que todo mundo viu. E tem um detalhe que eu uso até em palestra, três minutos antes de Lamar no dedioço, uma bola sobe no meu campo, vê um zagueiro inglês chamado Fenwick, e sobe com a mão, que nem o Maradona subiu. A única pergunta que eu queria fazer para o Maradona na vida era a seguinte, que agora não vai dar. Maradona, você se inspirou para fazer Lamar no dedioço naquele lance que três minutos antes o cara levantou o braço? Não sei se foi isso. Mas dá para dizer, e procurem no YouTube, seis anos antes do golaço contra a Inglaterra, ele fez a mesma jogada contra a Inglaterra e o Wembley, só que ele chutou para fora. E aí depois do jogo, quando ele fez o gol magnífico, ele ligou para a mãe dele e falou, é, Madre, não sei o que lá, pegou o irmão caçula dele e falou, ô, boludo, seguinte, eu te falei que você tinha que chutar aquela bola seis anos atrás, hoje você pegou e driblou o goleiro, é isso que você tinha que ter feito. Ele conseguiu fazer o replay ao vivo contra os ingleses, é uma cena menos conhecida e também fantástica desse monstro. É esse golfero do futebol. Obrigado, o Mauro sabe tudo. Mauro Betinho, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por você ter vindo aqui bater esse papo com a gente e a nossa homenagem aqui ao Maradona, esse craque ao futebol, aos amantes do futebol, né? Perdemos aí um grande craque. E aí